O sol ainda está longe de começar. Será? Eu acho que não. Eu acho que daqui a meia hora. Daqui a meia hora. Meia hora, mas meia hora a gente chegar no Pico Alto. Caraca, que maravilha. E aí, nego, velho? O fraco? O fraco? Dizer que Deus não existe, né? É muita burrice. Será que a luz daqui atrapalha, né? Mas é isso mesmo. Agora a gente vai voltar pra casa, né? Filma lá a casa que a gente vai comprar. A gente vai entrar em casa. Olha onde a gente está hospedado. É mentira. É mentira. Um pãozadinha estilo alemão. Não está saindo do lado. Caraca, e onde é o Pico Alto? Que aqui pra mim é o ponto mais alto, né? Caraca, sai longe do Pico Alto. O Pico Alto é 1.500 metros. Olha que foto. Não dá pra ver. Olha só, olha aqui, né? Eu não vou dar uma foto.